O sentido próprio e figurado das palavras. No trecho, rá, que cabeça minha, o vocábulo e destaque foi empregado em sentido. Vamos lá, as opções para você tentar responder. Dá uma pausa aí no vídeo. Legal, foi na letra D de dado, lembra lá do sentido figurado, sentido denotativo, sentido conotativo e tal. A gente pode fazer até por eliminação também, mas vamos pegar primeiro essa daqui. Então, esse vocábulo aqui, essa palavra, a palavra cabeça que foi empregada aqui nesse texto, que cabeça a minha, esse vocábulo está empregado no sentido conotativo, que é chamado de figurado também, tá bom? Assim como ocorre em seu emprego na frase, ao chegar ao destino, não tinha cabeça para executar o crime. Esse não ter cabeça também está no sentido figurado. Agora vamos eliminar as outras opções. Então, por exemplo, aqui, na letra A, o sentido é figurado, mas não está de acordo com essa frase. Mas a cabeça é a parte que geralmente um condenado perde quando este recebe uma sentença capital. Aqui essa palavra cabeça está no sentido denotativo. Aqui você já elimina pela palavra denotativo. E também, certas baleias têm uma cabeça cujo tamanho equivale a um terço total do corpo delas. Sentido denotativo também. E aqui também, o sentido próprio não é sentido próprio, né? O denotativo e próprio é a mesma coisa. E na frase, ó, a empresa orgulha-se de já ter empregado uma das maiores cabeças. Aqui está no sentido conotativo, no sentido figurado. Então, não é um sentido próprio. E aqui é a mesma coisa, ó. Perdi a cabeça e começava a dizer coisas. Não é sentido próprio, é sentido figurado. Obrigado. Obrigado.